Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão, gratidão por esse mês maravilhoso, o melhor mês das nossas vidas, mês de outubro, gratidão, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Meus amores, meus amores, chegou a vez de Sagitário. Como é que vai ser aí o mês de Sagitário, mês de outubro? Como é que vai funcionar aí? Eu quero que você preste bastante atenção, só absorva aquilo que lhe for conveniente. O que não for, você não vibra, tá? Você abstrai, joga fora, tá bom? Quero que você tenha esse entendimento. Vamos lá? Energias de outubro para Sagitário. Sagitariano, Sagitariana, preste muito bem atenção nisso aqui. Você estava aí, anteriormente, passando as dificuldades, no mês de outubro aí, logo no início, do dia 1º até o dia 10, você aí recebendo notícias positivas com relação a respostas sobre trabalho, a respostas aí com relação a amor, mensagens da pessoa aí, né, situações em que vocês estão separados, a pessoa te bloqueou, você recebendo essas mensagens. Reconciliações também bem propícia aí para o início do mês, tá bom? A gente vai ver gradativamente aqui a situação no geral. Então, já de imediato, eu vou te falando que essas dificuldadeszinhas estão ficando para trás. Então, você vai vibrar nisso aqui, tá? Vamos lá? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Em termos de reconciliação, porque está me saindo agora, a início, a parte amorosa, em termos de reconciliação aí, está bem positivo, tá? Reconciliação aí de Sagitarianos, é... Digamos que depois dessa situação de reconciliação, vão ter que ser feitas escolhas. E a outra pessoa que vai fazer as escolhas para estar com você e no convívio harmonioso. Porém, já vou te avisando de antemão para você não fazer cobranças imediatas, tá bom, Sagitariano? Até mesmo porque sua cabeça, sua sentença, né? A pessoa no qual você está envolvida, envolvido aí, ela tem que tomar decisões, tá? Porque não pode aí começar ou recomeçar errado, né? Tem essas situações aí. Me fala de triângulos amorosos, tá? Não venha me dizer que aceita uma situação em que a pessoa quer retornar para a tua vida, mas tem uma outra pessoa. Então, já vai aniquilando isso. Essas escolhas relacionadas a outra pessoa terão que ser feitas através da outra pessoa e através de você mesmo. Então, não aceite isso para você. Não aceite menos que mereça, tá? Em alguns casos, tá, gente? Vamos ver se vai mudar essa frequência. Com relação ao trabalho, ó, vai ser aquela situação em que você que está esperando, aguardando respostas de trabalho aí, respostas positivas, portas abertas aí. Muito bacana, porque até dia 15 de outubro você vai receber notícias aí, é, em que você vai ser beneficiado aí com a porta de trabalho para quem está precisando trabalhar. Em outras situações aí, aquisições de imóveis também bem positivo aí, tá? Essa energia predominando aí do dia 8 ao dia 20, tá? Essas situações de mudanças, aquisições, trabalhos. Então, força aí nos seus pensamentos de fé e não desfoque, tá? Vamos lá. Situações familiares aí, vai ser um mês bem tranquilo com relação à família, tá? Você vai ver uma estrutura familiar mais completa, você que tem filhos, mora com os pais, né? Ou que tem uma família aí bem, bem interagida aí, nesse mês de outubro vai estar, sabe aquela coisa de paz? Mas, o mês de outubro vai lhe proporcionar isso, até mesmo porque você tem, né, agradecido e pedido tanto, né, que a paz torne a reinar no seu lar. Então, o mês de outubro vai ser muito harmonioso com relação à família, aos familiares, né, esposas, marido, filhos, né, convívio no geral. Então, bem bacana, hein? Olha só, desafio pra você no mês de outubro é o seguinte, o ciúme. Olha, você vai ter que realmente podar esse sentimento aí que só te prejudica. Um ciúme meio que obsessivo, meio que doentio, viu, Sagitariano? Você vai ter situações aí entre os dia 7 ao dia 12, situações de, sabe, de excesso de ciúme que vai desagradar a outra pessoa. Então, por favor, mantenha-se, tá, em postura, porque, né, o teu ciúme só você entende. E, às vezes, você vai manifestar aí, fazer, demonstrar cenas de ciúmes e que você não vai ser bem visto, bem vista. Então, vamos dar uma mudada nisso aí, porque isso pode ser prejudicial pra você, viu, Sagitariano? Ah, que bacana, olha só. Ai, ai, do dia 5 ao dia 20, a possibilidade aí de ganhos, tá? É com jogos, pra quem faz suas fezinhas aí em jogos, muito, muito propício aí, né, nessa quinzena aí de outubro. Tipo, dinheiros inesperados, apostas. E outra coisa aqui, tá me dando uma aliança bem positiva aí, tá? Bem positiva, sim. Logo no início de outubro, você já vai poder sentir aí, né, vai poder observar os sinais que a espiritualidade vai te dar de positividade com relação a alianças, projetos, tá? A sociedade, alguma coisa que você já estava projetando em outubro aí, sendo colocada em prática, tá? E vai ser bem bacana, bem legal. Vamos lá, vamos lá. Olha só, alguns aqui vejo fazendo umas movimentações de viagem, se deslocando de um lugar para outro no mês de outubro. Porém, eu observo aqui que alguns de vocês vão, tipo, que se reservar, por quê? Eu te pergunto por quê? Não é a hora de você entrar na caverna, não, viu? Os sagitarianos, sagitarianos, é a hora de você prosseguir. Até mesmo porque você está recuando, porque você tem uma decisão para tomar. E você está com medo de tomar essa decisão. E aí, como se você estivesse se acovardando diante de uma situação. Então, já vou logo te avisando. Não, não faça isso, tá? Não se acovarde, não, no momento de você entrar na caverna. Tá? Você tem que prosseguir, porque a roda do mundo não para. Muita gente aí querendo, né, se isolar aí. Isso é perigoso. Muito perigoso. Vejo movimentações, sim. Viagem aí no decorrer do mês de outubro, tá? Pode ser até uma viagem curta, mas sim. Movimentações, sim. Vamos lá? Olha só, de novo aqui uma situação. Por que que você vai permanecer na postura de ciúme e infantilidade? É, você realmente vai ter que abstrair isso aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Do outro lado também, você pode perceber a pessoa amada aí, né? Em conflitos interiores, dando um piti de ciúme. E isso vai pesar um pouquinho o relacionamento. Ah, Zuri, mas eu não dou motivo. Mas sabe quando a pessoa tá mesmo que é perturbada mentalmente e vai ver fantasma onde não existe? É mais ou menos assim, tá? Alguns de vocês com ciúme, mas a compensação e a contrapartida do outro lado também não é muito diferente. Mas a espiritualidade te peça, tome postura, mude de postura, tá? Você é o que você vibra. Se livre de sentimentos nocivos. Cíus. Vamos lá. Olha só. Sonhos. Você sonha demais. E eu vou falar uma coisa pra você. Você tem todo o direito de sonhar, tá? Mas deixa eu te falar. Não conte os seus sonhos pra terceiros. Vou repetir aqui de novo. Tem pessoas te observando. Pessoas querendo se apossar dos seus sonhos ou querendo que não dê certo. Então isso é ruim, isso não é bacana. Então eu te peço que fique esperto, fique esperta. Tá? Já falei. Observa as pessoas que estão do seu lado. Veja se realmente são 100% de confiança. Ninguém. Eu sei que ninguém é 100% de confiança. Mas você pode tomar alguns cuidados aí. Não tem necessidade de você permitir essa situação na sua vida. Você pode cortar. Sonhe. Sonhe. Até mesmo porque em outubro alguns sonhos seus vão ser realizados. Olha só, sagitariano, sagitariana. Vou te falar uma coisa. Pra algumas situações aí, um novo amor aí chegando na tua vida. Depois de muita transformação. Depois de muita mudança de postura. Algo novo aí entrando na tua vida. E você dessa vez permitindo entrar. Eu acho isso muito bacana. Até mesmo porque você é uma pessoa assim. O sagitariano em si é muito detalhista. É muito observador. E vou logo te avisando que essa pessoa que vai entrar na tua vida vai encaixar, se encaixar perfeitamente no seu mundo, nas suas opiniões. E é uma pessoa muito sábia. Tá? É uma pessoa muito inteligente. E que você vai se amarrar de estar conhecendo. E logo após se envolvendo. Que bacana, né? Ó, deixa eu falar uma coisinha pra você com relação à saúde, tá? Presta muita atenção nos sinais aí, tá? De dores nas articulações, dores renais, tá? Você está propício ao mês de outubro a algumas infecçõezinhas. Então, se atente pra isso. Qualquer sinal de alerta, né? Corra, vai procurar logo ajuda. Pra que isso não venha aí, né? Dar proporção a maiores problemas. Olha só, vejo também uma discussão, tá? Com a pessoa que tá próxima de você. Azul, ele pode ser com meu marido, minha esposa. Mas também pode ser com filhos e parentes, tá? Outra coisa, até vizinhos. Vamos evitar esse tipo de coisa? Tá? Vamos evitar esse tipo de coisa. Porque isso aí não vai ajudar nada pra aumentar a tua frequência. Então, acho que você tem que fazer aquilo que te ajuda, que te auxilia, né? Espiritualmente, humanamente falando. Então, evita esse tipo de transtorno aí, tá? Gravidez de pessoas próximas demais aí na família. Ou até mesmo a sua gravidez, mulher. Ou os homens aí, né? Sendo noticiados que vão ser papais. Vamos lá. Ó, a colheita aqui pra você. Ah, findando aí, né? Essa quase findando aí, chegando quase no finalzinho aqui. Uma notícia maravilhosa. Você vai colher aí situações de inesperado, né? Dinheiros aí que vai... Dinheiro aí que vai realmente mudar a tua situação geral. Te trazendo fartura. Você tá colhendo o que você plantou. Fartura, prosperidade pro mês de outubro. Entra o dia 8 ao dia 19. Muito positivo mesmo, tá? Processos, ganhos. Vou te falar uma coisa. Você vai terminar o mês de uma forma plena. Essa é a realidade. Mais um recado aqui pra você. Preste atenção. Sabe aquela situação que te faz sofrer? Muitos aí. Isso eu tô falando pra maioria aí. Aquela situação que te arrebenta por dentro. Aquela situação que tira a tua energia, a sua empolgação. Te faz até ficar doente. Olha só. Se você começar a alimentar esse tipo de energia em você. Eu tô falando aí pra uma meia doze, tá? Vai ficar difícil. Você vai voltar no sacrifício e ficar doente. Vê as pessoas doentes aí no mês de outubro. Por vibrar numa situação negativa. Por se permitir, sabe? Por sadomasoquismo. Por masoquismo mesmo. Tá? Porque quer estar sofrendo. Porque acha que vai ser ajudado dessa forma. Não. Como eu digo, você é o que você vibra. Se você continuar nessa frequência, você cria um bloqueio pra que o universo emane as melhores coisas pra você. Te aconselho a tomar um banho de alecrim, sim. Tá, sagitarianos? Alguns, tá, gente? Preste atenção. Então, aconselho, sim. Pra que você comece aí a acompanhar a vibe de sagitário que tá muito positiva, do seu signo, que tá muito positiva pra esse mês. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês. É o que eu posso oferecer no momento. Espero que vocês recebam com todo carinho, com todo amor. Vocês me perdoem a voz, tá? Porque o cansaço realmente é extremo. Tá bom? Meus amores, beijos de luz. Continuem lá no canal, curtindo, compartilhando. Breve, breve aí o sorteio das consultas espirituais e trabalhos espirituais. Beijos de luz. Gratidão, gratidão. Namastê. Namastê.